Olá, eu sou a Regina Riente e hoje eu vou ensinar para vocês duas receitas salgadas, simples, básicas, mas muito boas, tanto para ser usado como lanche, como refeições principais. Vamos à primeira receita. A primeira receita que nós vamos fazer é um sanduíche que eu chamo de Beirute. Então o que que na verdade nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um pão sirio, que vocês devem cortar fazendo a boininha nesse formato. Aí nesse caso você pode utilizar o pão sirio de farinha branca, pode utilizar o integral, pode utilizar o pequeno, esse aqui é o tamanho médio, pode utilizar o grande, isso aí não tem problema. Depende do apetite de cada um. Então o que que nós vamos fazer? Abrimos o pão sirio ao meio, da forma mais simples possível. O segundo ingrediente que nós vamos colocar, como é um Beirute, a gente vai colocar, também a ordem não altera aqui o produto não, mussarela, que pode ser fatiada, pode ser ralada. Aí você quer fazer um produto mais leve, você utiliza uma mussarela light. O outro produto que nós vamos utilizar é o roast beef. E nesse caso aqui, eu estou utilizando o roast beef industrializado, que a gente já encontra nos supermercados fatiados. Mas não quer usar o industrializado? Tem em casa um roast beef de lagarto ou de filé mignon? Também não tem problema. Mais um ingrediente que fica muito, muito bom nesse sanduíche, que nesse caso são esses ingredientes mesmo, não aconselho variar, é o presunto. Como nós estamos também fazendo um sanduíche leve, nós estamos utilizando o presunto magro. Vocês podem utilizar ou o presunto comum ou o peito de peru. Mas procuro não utilizar aquele presunto que tem aquela borda de gordura. E ainda, um azeite extra virgem, que a gente dá uma colocada na quantidade assim, mas para umedecer, pode colocar do lado dos frios ou do lado do pão. E completando o nosso sanduíche, orégano, aí no caso é só orégano mesmo, uma pitadinha de orégano, não precisa colocar sal, porque esses frios já tem o sal suficiente. E por último, rodela de tomate. Aí vocês vão me perguntar, aquela cérebro pergunta, Pode congelar? Pode. Pode congelar. Monta desse jeito aqui. Aí eu aconselho o seguinte, quando for congelar, não coloque o tomate. Porque o tomate, quando a gente congela, ele dá água, ele solta um pouco de líquido, né? Então você vai congelar, você faz esse procedimento aqui, fecha desse jeito aqui, e passa um papel filme e coloca no freezer. Tempo de duração? Bem embalado até seis meses. Vai utilizar agora. O que a gente pode fazer? Quer consumir frio? Quer levar como lanche, como você trabalha para uma escola, até para lanche de criança mesmo? Brulhou, levou desse jeito. Aí nesse caso aqui, que você for consumir frio, você pode fazer mais uma gracinha. Você pode enfeitar com umas folhinhas de alface. Coloca um alface aqui, se for servir frio, tá aqui uma versão dele frio. Fica ótimo, fica bonito e fica saudável. Ah, não, eu quero aquecer, servir ele quente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar daqui, não coloca nesse caso alface, e vamos levar ao micro-ondas na potência alta, 30 a 50 segundos no máximo. Cada micro-ondas tem uma potência um pouco diferente. Não mais que isso também. Apenas para dar uma aquecida, a mussarada derreter um pouquinho, e dar um ar mais assim, de um prato quente, não de um prato frio. Então essa é a receita muito simples, muito básica, que vocês podem fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Vamos colocar então no micro-ondas, para a gente mostrar para vocês como é que fica ele também depois do derretido. Enquanto isso, vocês podem passar a receita e anotem os ingredientes. Só recapitulando, a gente fez a primeira receita, que é um sanduíche berute, salgado, e agora vamos continuar com a receita salgada, que é um sanduíche de frango com requeijão. Então o que a gente deve lembrar? Quer fazer uma receita mais leve? Como eu sempre trabalho com um ingrediente mais leve, utiliza um requeijão light, utiliza um pão sírio leve, ou integral. Então o primeiro ingrediente que nós vamos utilizar aqui, é no pão sírio. Aí nesse caso vocês me perguntam, pode ser outro tipo de pão? Pode, se quiser fazer esse sanduíche no pão integral normal, que tem várias marcas no mercado, ou um pão de sal, ou um pão de sal integral, não tem problema. Eu acho que ele fica muito bonitinho nesse pão sírio, que a gente corta. Nesse formato de boina, você abre simplesmente aqui, coloca ele num prato, você pode servir quente ou frio, e vamos fazer a mistura dos ingredientes. Na hora da montagem, o que nós vamos colocar? A gente abre a boininha assim, forra ela com mussarela. Qual a mussarela? Também tem mussarela light, mussarela de búfala. Hoje a gente tem tanta alternativa para fazer coisa gostosa e leve, você não precisa estar fazendo uma receita pesada, gordurosa. Aí você não fica com medo de consumir também, de ser feliz. Então daqui, forrei com mussarela. Aí eu venho com essa misturinha que eu fiz aqui, e espalho essa mistura aqui em cima do sanduíche. Esse caso aqui, desse, você pode congelar sem tirar nenhum ingrediente. Embrulhou, tirou o ar bem tirado, coloca lá no freezer, etiqueta direitinho, põe a data, seis meses no freezer. Quer dar uma derretida na hora que chegou para alguém para lanchar? Você leva ao micro-ondas. Se ele estiver congelado, você leva um minuto. Se ele estiver do jeito que está aqui, preparado na hora, 50 segundos. Está pronto o seu sanduíche, leve, saudável, gostoso e nutritivo. Então, vocês anotem a receita dos ingredientes desse sanduíche. Espero que vocês tenham gostado dessas duas receitas salgadas. Olá, meu nome é Regina Riente, meu contato é o www.lightgourmet.com.br. Vocês têm acesso ao Face e também tem o Instagram, chefe Regina Riente. Espero contar com vocês para cursos, palestras, entrevistas, elaboração de cardápio. Muito obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho